Fala rapaziada, beleza? Seja aí na área galera, antes de começar o vídeo já deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal, beleza? E galera, como vocês podem ver pelo título aí, hoje a gente vai testar a Odin, galera. Será que ela é isso tudo mesmo, cara? Será que ela é melhor que a Indomável? Bom, beleza, já estão com elas em mãos, vamos lá. Nível 0, beleza, ok. Vamos jogar o evento, rapaziada? Vamos jogar o evento. O que? Sacanagem, então vamos lá. Vamos pra partida clássica. Fala rapaziada, agora finalmente, cara, conseguimos cair na partida. Tá demorando muito pra achar a partida. E galera, vamos ver se essa Odin vale. Isso tudo mesmo, cara, vamos ver se ela é boa mesmo. Vamos procurar a nossa primeira vítima. Será que ela é melhor que a Indomável, cara? Será? Vamos procurar? Vamos lá. Vamos buscar aqui. Ela bate 300, né, cara? Bate bastante. Nossa primeira vítima já foi, vamos recarregar ela aqui. Vamos usar uma vidinha. Beleza. Pegamos dois já, cara. Já pegamos dois. Tem um cara aqui, ó. Tem um carinha aqui. Que já foi também. Nossa, mano, eu sou muito bom. Cadê o maluco, cadê o maluco, cadê o maluco, show? Beleza. O cara me matou de incendiadora. Mas tá valendo, cara? Já conseguimos aí, né? Cinco quilos aí no começo. Vamos lá. Opa. Opa, mais um. Show de bola, cara. Conseguimos levar dois ali com o Aldin. Me explica o que foi isso, meu parceiro. Meu Deus, cara. O que é isso, meu parceiro? O que foi isso, velho? Me explica o que foi isso. Pega o Aldin, porra. Pega o Aldin. Que isso, cara? O Aldin é muito forte, cara. Você tá doida, pai? Pena que acabou a bala, cara. A gente vai ter que morrer. Indomável. O cara não morreu. Conseguimos meter Indomável, rapaziada. Vamos puxar o Aldin de novo. Caraca, esse combião aí de Indomável e... Indomável e... Violenta é embaçado, tá? Cadê? Cadê? Tô tomando tiro de onde? Não tô vendo. Tô com o cara aqui, ó. Matamos 16. Tendemos... A gente deu 3 assistentes. Show de bola também, cara. Muito forte, cara. O Aldin bate 300, cara. De dano. Na cabeça, 500, cara. Muito forte, cara. Muito forte mesmo, rapaziada. Deu mais uma assistência. Matamos 17. Pena que a partida já acabou. Não, velho. Era pra ser... Porra, mano. Era pra ser a violenta, cara. Caralho. Puto com isso. A gente matava aquele cara e a partida acabava. Mas a gente já ganhou, já. Beleza. Acabou a partida. Quase que perdemos, hein? Mas matamos aí. 19, rapaziada. Porra, o Aldin é uma arma excelente. Realmente, ela é muito boa, galera. Muito boa mesmo. Vale a pena sim. Vamos pegar aqui nessa recompensa. Beleza. Mais uma aqui. Show. Vamos puxar. Vamos lá, galera. Humildade agora. Vamos de lenda. Fazer o que, né, cara? Melhor combo aí. Odin e violeta, cara. Esse combo. É o combo, cara. Agora, imagina Odin. Imagina Odin. Meu Deus do céu. Eu não posso nem usar um negócio desse, não. Odin e pó. Deus que me perdoe. Cara, domínio é um ponto embaçado, cara. Troca de arma ou demência. Caraca, eu detesto jogar domínio um ponto, galera. Eu detesto jogar domínio um ponto, cara. Pegando que incendiadora, ela é muito boa. Incendiadora é boa também. Mas igual Odin, né não. Meu filho, você não se escapa de mim, não, cara. Meu objetivo é ficar em primeiro, galera. Meu objetivo é ficar em primeiro, cara. Se a gente não for... Se a gente não ganhar, cara, pelo menos em primeiro. Toma. 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 Toma, show. Beleza. Levamos dois. Vamos levar mais um? Não. Não. Vamos para outro lugar, né? Beleza. Ele vai pegar o C. Mas eu não vou deixar ele pegar o C, não. Não veio para cá, não. Ah, veio. Beleza. Vamos defender, time. Vamos defender para a gente não se foder aqui, cara. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó. Beleza. Show. Só defender agora, cara. Vamos tentar defender o A agora. Essa partida aqui a gente tem tudo para ganhar, cara. Vamos defender, ponto liberado, beleza. Vamos capturar o ponto agora. Ponto capturado, mais dez pontos para a gente, beleza. Vamos pegar o C. Olha lá, ó. Caralho, é para dar nata, meu filho. Está fumando pedra? O cara já me envolveu. Opa. Ponto capturado, beleza. Vamos sair fora. Vamos pegar esse cara aqui, que ele vai pegar o B. Vai pegar o caralho. O CG está aqui, meu parceiro. Matamos só nove, galera. Essa parte aqui, só nove. Humilde. Vamos pegar o C agora. Humilde. Humildade. Humildade, beleza. Humildade. Show. Me mataram. Essa partida aqui, já ganhamos. Jogou bem. Conseguimos dominar uns pontos aí. Eu fiquei preocupado de perder, cara. Para ser bem sincero, acabou. Rapaziada, se você gostou do vídeo, já deixa o like. Vamos fazer uma meta aí de 80 likes nesse vídeo, rapaziada. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Beleza? Um abraço. Fui. Fui.